Olá a todos, vamos fazer uma alinha de bachata, mas já a um nível intermédio. Vamos aplicar para a bachata dominicana e a bachata que vamos fazer tem alguma coisa de contratempos. É um desafio para vocês, eu não vou estar muito tempo a perder nas explicações, alguma coisa vocês, é um vídeo, chegam um bocadinho mais atrás, veem o passo e depois voltam a repetir, está bem? Vou tentar ser o mais claro possível, mas sem exagerar na repetição, uma vez que podem sempre voltar um pouco atrás. Então vamos lá, vamos dar com uma base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à frente, 1, 2, 3, 4, Contratempo, e 5, 6, 7, 8, e marca, 1, 2, 3, 4, pisa, 5, 6, volta para trás, 7, 8, Contratempo, e 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à frente, 1, 2, 3, 4, fora, 5, cruza, 6, Volta, 7, 8, mais uma vez esta, à frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lado, 1, 2, 3, 4, atrás, 5, 6, slide, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo junto, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E slide. Mais um bocadinho rápido. Um bocadinho mais rápido, desculpa. Base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta é a primeira parte de 3. Vamos fazer a segunda. Base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contratempo. 1, 2, 3, 4. Calcanear. 5, 6, 7, 8. Troca. 1, 2, volta por trás. 4, 5, 6, 7, 8. Tem contratempo no início da segunda parte e no final da segunda parte. Mais uma vez, tudo junto. Base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contratempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer a terceira parte. Não inicia com base. A ligação depois da segunda parte vai ser direto. Começa com o contratempo. Esta terceira parte tem mais contratempo. Ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lado. Contratempo. 1 e 2. Contratempo. 3 e 4. Contratempo. 5 e 6 e 7, 8. Pega na esquerda à frente. 1 e 2. E 3, 4. 5 e 6 e 7, 8. Vai ao lado. Flair. À frente. Flair. À frente. Para trás agora. 5 e 6, 7 e 8. Então, a terceira parte completa. Vou lá. 1 e 2. 3 e 4. 5 e 6 e 7. Frente. 1 e 2. E 3, 4. 5 e 6 e 7. 8. Tá? Flair. 1 e 2. 3 e 4. 5 e 6. 7 e 8. E base. Vamos fazer as 3 juntas. E esta sequência para hoje. Base. 1, 2, 3, 4. 5 e 6. Vai à frente. 8. 1, 2 e 3, 4. E 5, 6, 7, 8. 1 e 2. E 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Segunda parte. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 e 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Segunda parte. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1 e 2. E 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1 e 2. 3 e 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Fazer um vídeo mais rápido as 3 partes. 5, 6, 7 e base. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2 e 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1 e 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Segunda parte. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2 e 3. 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5 e 6, 7, 8. 1 e 2. 3 e 4. 5 e 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5 e 6 e 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5 e 6, 7, 8. Passo. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tudo com música. Fazer as 3 partes com música. Vamos ver como é que se adapta isto. Agora aqui uma música bonita para vocês. Pode ser esta. Ah. Antes. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ok, esta parte já está bem improvisada. Alguma coisa? Vontem com o vídeo atrás. Tentem fazer os passos outra vez. Estão relativamente acessíveis. Vamos a praticar. E é um desafio. Obrigado. Até à próxima. E aí Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.